Salve, salve! Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais informações sobre o Forza Motorsport, mais conhecido como Forza Motorsport 8, enquanto a gente faz uma corridinha online aqui em Golias. Para quem não está sabendo, na semana passada eu postei um vídeo aqui no canal relacionado ao lançamento do novo Forza Motorsport, mais conhecido como Forza Motorsport 8, mas ele só vai ser chamado de Forza Motorsport. Foi um vídeo bem rápido, não deu para a gente absorver muitas informações, só do modo campanha onde a gente vai poder ser dono da nossa própria equipe, é o que está mostrando no vídeo ali, e as novas tecnologias de gráfico que estão disponíveis na nova plataforma Xbox Series X. Tem outra informação interessante, que talvez até você saiba dessa informação, de que ano passado o Crazy Zack, esse cara ele faz parte do desenvolvimento do Forza Motorsport, ele está sempre no Forza Monday. O Forza Monday, para quem não sabe, todo mês rola o Forza Monday, anunciando os novos carros dos eventos sazonais do Forza Horizon, e aparece às vezes algum desenvolvedor do Forza Motorsport, e o Crazy ele sempre está lá. Vários sites ano passado, falou que ele disse que o Forza Motorsport, o novo, ele é um jogo jogável, isso foi em 2019, tá? Então levanta a discussão, se o jogo era jogável ano passado, por que que agora ele está em processo inicial de desenvolvimento? Muito estranha essa informação. Outra discussão interessante, o bacana do nosso canal, que a gente sempre discute de uma forma sem gerar confusão, né? A última discussão desse vídeo do Forza Motorsport, que eu postei no canal, foi a seguinte, eu comentei que o Forza Motorsport, o novo, que eu às vezes eu chamo de Forza Motorsport 8, ele vai rodar no Xbox One X e no Xbox One S. Eu passei essa informação porque não faz sentido o Forza Motorsport 8 ser lançado, e ele tem condições de rodar nessas plataformas, principalmente o Xbox One X. Mas não tem condições ele não rodar nessa plataforma, porque até o Xbox One S tem condições de rodar. Porque, mano, esse novo Forza Motorsport, ele vai rodar em computadores que tem uma performance mais fraca do que o Xbox One X. Com certeza, é só diminuir o gráfico, então ele pode ser otimizado sim para rodar no Xbox One S. Quando eu falo que o novo Forza Motorsport, ele vai ser lançado para essas plataformas anteriores, é baseado em informações que a gente retira em sites que tem credenciais aí, sites grandes, que nem a Voxel, acredito que é esse nome, é um site BR especializado em games, que eu até perguntei, e ela fala lá, é só você pesquisar no Google. Forza Motorsport chegará ao Xbox One, Xbox Series X e PC, e não tem data de lançamento. Então, é um site que a gente pode confiar ou não, é um site que tem muito tempo no mercado. Outra coisa, por que eu acho que o Xbox One X e o Xbox One S, eles não são defasados, e eles têm condições sim de rodar o novo Forza Motorsport? Essa informação até serve para jogadores que estavam achando, não por culpa dos jogadores, mas é as informações que são passadas, né? O pessoal estava achando que o Xbox One S parou de ser fabricado, mas quem parou de ser fabricado foi o Xbox One S All Digital e o Xbox One X, tá? Segundo o site Canaltech, a Microsoft disse, Conforme nos preparamos para o futuro com o Xbox Series X, estamos tomando a medida natural de parar a produção do Xbox One X e Xbox One S All Digital. O Xbox One S comum seguirá sendo fabricado e vendido por todo o mundo, ou seja, o Xbox One S continua sendo produzido no mundo inteiro. É por isso que eu acredito que não faz sentido nenhum não lançar o Forza Motorsport 8, ou o Forza Motorsport, né? Eu sempre esqueço, para as plataformas Xbox One X e Xbox One S. Temos mais uma informação interessante de um site chamado Oficial.net. Esse site tem 15 anos, dá para a gente confiar? Eu acho que sim. Nele diz que a Microsoft confirmou, Jogos feitos pelo seu estúdio não serão exclusivos do Xbox Series X. Meu Deus, eu não sei falar essa palavra. Mesmo com a chegada do Xcode, Phil Spence diz que os jogos primários, tá? Os jogos desenvolvidos pelo estúdio da Microsoft, Xbox Game Studio, não serão exclusivos para o Xbox Series X. Uma coisa a gente tem que levar em consideração, né? Ou a gente vai perder gráfico ou desempenho na jogabilidade. Com certeza a gente vai perder um pouco de gráfico, porque o Forza Motorsport, ele sempre tenta manter o seu 60 FPS, tá? Mesmo no Xbox One Fat, ele fica na casa dos 55, 60 FPS, que é até aceitável para essa plataforma, que a gente pode considerar o Xbox One Fat, que é o meu Xbox, ele já é defasado. Olha só essa informação aqui do Phil. Você não será forçado a entrar na próxima geração. Queremos que todos os jogadores do Xbox possam jogar todos os novos jogos do Xbox Games Studio. É por isso que todos os títulos do Xbox Games Studio que estamos lançando nos próximos anos, como Halo Infinite, serão jogados no Xbox Series X e no Xbox One. Não estamos forçando você a atualizar para o Xbox Series X, para jogar exclusivos do Xbox no lançamento. Ou seja, eu acredito que sim, o Forza Motorsport novo é do Xbox Series X, mas você vai poder jogar no seu Xbox fraquinho. Só que você vai jogar com um gráfico mediano e um FPS bom. Só que, meu irmão, baseado na minha experiência no Forza Horizon, eu sofro bastante jogando no Xbox One Fat, quando tem alguém jogando no computador. Mano, eu me lasco tudo. Então, você pode até jogar, mas se você quer ganhar corrida, você vai ter que ser bom. Não só o Forza, mas teve outros jogos também, que eles estavam aparecendo exclusivos para Xbox Series X e PC. Isso faz sentido, porque quando está lançando uma nova plataforma, e esses jogos, pode reparar que não tem data para eles, para o Forza Motorsport e nem para esses outros jogos, que são exclusivos dessa plataforma, porque esses jogos estão sendo desenvolvidos nessa nova plataforma. Quando o jogo tem uma data de lançamento, aí sim, com certeza, vai aparecer as plataformas anteriores, as novas versões. Tem um fato até interessante, o Dirt 5, ele não tem data de lançamento, que é em outubro, a gente já tem pelo menos, acredito que é em outubro, não sei se é o Dirt ou o Grid, ele vai ser lançado em Xbox One. Agora, os jogos que não tem data, assim como Forza e outros jogos também, aí esses jogos estão exclusivos dessa nova plataforma, porque ele está sendo desenvolvido nela. E pode ficar tranquilo, o pessoal fala muito do caso do Forza Horizon 2, no 360, que tinha vários bugs. Por que aconteceu aquilo? Foi porque a empresa que fez o Horizon 2, otimizou o jogo para rodar no 360, foi uma empresa terceirizada, não foi do estúdio da Microsoft. Por isso que teve vários bugs. Com certeza, eles não vão repetir esse erro que foi cometido no Forza Horizon 2. Pode ficar tranquilo. Para quem não sabe, Phil Spencer, ele é vice-presidente da Microsoft Gaming, e ele é chefe da divisão de time da Xbox Microsoft. O cara tem autoridade demais. A gente pode ficar tranquilo quando a gente vê informações vindo do chefão do Xbox Gaming. Só para você ter ideia, olha a crítica do Phil Spencer. Ele diz que exclusividade ao estilo PS5 são contra a cultura dos jogos. Ele diz que o jogador é o centro da estratégia e não a plataforma, assim como o PS5 está fazendo. Só para você ter uma ideia, quem tem o PS4 Pro não vai poder jogar o novo Gran Turismo. E se a gente for fazer uma análise, cara, essas plataformas de hoje, elas têm condições de rodar esses novos jogos aí. É só dar uma otimizada, assim como é feito no computador. Olha o desempenho do Xbox One X. Não tem condições aquele Xbox CD fazado do nada, não. Esse Xbox One X aqui não vai... Não tem condições, mano. Ele é muito potente para deixar de lado. E até o Xbox One S também, tá? Então é isso. Baseado nessas informações oficiais, eu acredito que o Forza Motorsport vai rodar nas plataformas antigas, tá? Então é até interessante você guardar um dinheirinho aí para aproveitar a Black Fraude para comprar um Xbox One X ou um S para você sair do defasado Xbox One Fat. Beleza? Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas aqui do canal e até o próximo vídeo.